Ai, 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 ai Ai, 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 ai In the mix, my Candice I can't even Pega o caí, mas eu te pego, hein? Mas eu te pego, hein? Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia